Membro do Parlamento no funcionário Sira e a segundo órgão soberano, terça-feira, semana-né, ralou tanto este rastreio com a sua base da rua Gnian, também o resultado deste da Hulu que atuou do funcionário na rua infetada com a Covid-19. Secretária Mesa do Parlamento Nacional, Lídia Norberta dos Santos, russo Centro Integrado de Gestão Crise, atuacelera o processo de evacuação do paciente Covid-19 identificado no label forisco by Marcelo. Mas que não é funcionário do Parlamento na rua identificado positivo Covid-19, dado a um isolamento que o governo prepara. A Comissão ainda não lembrava-se, há muito audiência do Ministério do Parlamento na rua infelizmente, se não é funcionário do Parlamento, mas é tão positivo. Também não conseguem admitir falta de tempo. Há um contato direto, a audiência, o governo toma, então o risco é que não é que a audiência. Mas tem sido ruim, hoje há um deputado, que não é que a audiência. Há um contato, depois de dar um contato com o funcionário, o maluco, que não é que o resultado não sabe, mas ainda não é que dever, o Parlamento tem que cooperar, pode ser salvo da saúde pública. A mí se recomenda para o centro integrado, quando o resultado é positivo, a instituição em Aruma, hoje, quando o positivo sai do laboratório, o resultado é que o centro integrado. O telefone é positivo para o label forisco. O que é positivo foi, coitado, nem ela tem a batida. E depois, não é lá, não é que não bota todo o dia. Então, não é lá, mas ainda toma, mas não é que o problema, mas não é que o problema, o que é que o Parlamento tem, como é o Partido de Gabinete, o presidente, a gente tem que ver, as pessoas não sabem, mas não tem o trabalho, mas a gente tem que ver, nem a gente tem que ver, mas nós falamos, A gente tem a batida todagem, mas a gente tem a telefonar, a gente tem que ver com o positivo, a gente tem que ver, testa suave da Hulub, para deputado no funcionário, e o Parlamento Nacional, realiza, e em início, para o Março, Timangné. Fátima Pereira, Hélio Gayo, GmN. Obrigado.